Será que isto? Este setinho tão lindo. A James Martins que eu estou lá acordada para mim. É... Tocou? Todas as semanas uma sequinha nova, às vezes duas. Se estás aí e vens para o canal para criticar ou para deixar mensagens baixas, faz-me um favor, Zé. Vai ver outro canal. Obrigado. 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 Até à próxima. Obrigado. Zé Zogas, o que é que acabou de chegar, amor? Lembras-te, amor, falaram connosco pelo e-mail Bio em casa. Até onde é que nós vamos ter legumes agora frescos biológicos em casa? E tu também podes ter. Bora ver as novidades que eles enviaram. É pá, que surpresa boa. Têm vindo de Malta a querendo mimar, mimar. Olha quem é que está aí hoje, amor. Já viste? Quem é que está aí hoje? Mas já sabíamos que ele estava cá. É, ele sabe. E o palito todo atrapalhado. O que é que tu quer? Não me chumar a aparecer. O palito, onde, amor? Está bom aqui. Por se calhar o palito está a mais. É, o palito está a mais, amor. Vai girar o palito. O que é que nós recebemos, amor? Aliás, não fui eu. Tu é que tens estado a falar com eles, não é? A malta do Bio em casa. Em vez de vocês irem ao supermercado, aqui vocês conseguem estar em casa, no conforto da vossa casa, e receber os vossos produtos em casa. Sabes que veio? Uma carrinha daquelas figuríficas com o produto e que nos entregaram. E são produtos biológicos. O que é que nós vamos receber aqui, amor? Eu estou curioso também. Mas aqui diz já tudo. Temos aqui cenouras Bio, abóbora, butternut Bio, batata... Olha, já tenho feito umas sopas agora que a B&B e tudo mais. Temos aqui já alguns para fazer sopas. Abóbora, butternut Bio, batata doce laranja, courgette Bio, banana das Canárias Bio, limão Bio, manga Bio, abacate AS Bio... Bom, eu não vou continuar a repetir a palavra Bio, porque todos eles são Bio, ok? Limão, manga, abacate AS, laranja, maracujá, pera rocha e alho seco. Bora, estou curioso, vamos abrir? Obrigado à malta do Bio em Casa. Escolha Bio em Casa. Vocês vão poder encontrar isto em bioemcasa.com Olhinho, tu és legumes ou não? Adoro. Vais para casa, adoro. És fixe? Saudável, saudável. É preciso ter uma alimentação equilibradíssima. De nada, de nada. Mas olha, estávamos aqui, estivemos a fazer um sketchzinho Amazon, a gravar, e entretanto íamos arrancar, porque tenho que ir ao dentista. Lembras-te do Ricsson ter posto dois parafusos para as próteses? Um deles caiu. Vou ter que ir lá hoje, tentar perceber o que é que se passou, não sei nada de grava, não me está a doer, não estou com dores. E então, tocaram a porta, ainda bem. Vamos lá ver. Olha. Olha aí. Olha aí. Ops. Não partes. Ops. Esta parte não estava combinada, não é? Olha aqui. Este textinho todo lindo. Olha, fosquinha. Olha aí. Ok. Vem, fosquinha. Manga. Olha aqui. E nós não estamos nada. Marquejá. 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 Uma textinha de limões. Olha ali. Temos aqui, Ricardo. Abacate. Isto é abacate, pequenininho. Não tinha visto. E tu gostes. Bate uma torradinha da manhã. Olha aí. Quatro abacates bebés. Quatro abacates bebés. Esta é a batata doce laranja, não é? Uhum. A batata doce laranja. Para a sopinha. Para a gente utilizar para a sopa, amor. Temos aqui, cenouras que eu adoro, para ralar, tanto para a salada, como agora temos. Nas sopas. Muito bom. Caralho. Olha aí. Cadê? Docinho. Docinho, docinho, docinho. Olha lá, abóbora, amor. Olha. Para as sopas. Abóbora maternate. Olha lá, oh, 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 oh. Tem lá destas abóbras. Tem lá destas abóbras. Tem lá destas abóbras. Este é do meu pai. Olha aí. Ah, e não viram. Tem lá uma que sou o quê? Alguns 15 quilos ou mais. É gigante. Está lá na casa do meu pai e outra ficou lá em casa. Olha aí. Também é bio. Também é bio. Temos aqui os alhinhos. Olha tão giros, irmão. Diferentes. Os pequenininhos, não é? Olha ali. Hum. Pera rocha, que eu gosto. Dela bem riginha. Olha aqui. Dela bem riginha. Olha a bananica. Olha aqui. Quem é que nos deu a dica no outro dia? Foi o moço. Foi o moço da... O Pedro. O moço da Bimbi que nos disse. Porque ele tinha visto que nós tínhamos ali 3 ou 4 bananas. E aliás, ainda acho que temos... Já dá uma... Não fizemos isso, não é? Mas eu vou usá-las na... Estão presas em... Estão presas todas umas às outras. E ela disse-me. Ricardo, se tu cortares a banana... Ele diz que já ouviu falar. Não sei se lembro se ele fez não. Que é. Se cortares a banana por aqui, a banana dura mais. Não muda. Por acaso não sabia. Não sabia. Fiquei surpreendido também. Estou ouvindo. Também fiquei surpreendido. Se já ouvi já fez isso. Tá, já vai provar. Esta banana não é a banana da madeira. É esta aqui. Esta é banana... Esta tem uma estrutura diferente, não tem? Ou é a pessoa minha? Banana das Canárias. Ah... Olha lá. Se calhar não tem a soltar coisa. Dizem que é a banana da madeira. É diferente? Boa. Corjetezinha. Ora, um corjeto de zorra. Para a sopa também é boa. As laranjas. As laranjas vamos já tirar a prova dos nove. Que é assim, olha aqui. Boa. Zés, vim aí em casa. Obrigado acima de tudo pelo carinho. Fiquem aí. Temos mais de logo pela frente. Se não era para começar assim, fomos surpreendidos. Não estávamos à espera de receber isto hoje. Então decidimos. Liga a câmera, amor. É para mostrar. Vamos mostrar tudo, não é? E aproveitamos. Guardamos desta caixinha para guardar batatas. Vamos trazer. Não tínhamos sítio para batatas e para as cebolas também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Daniela. Como é que é esta vida? Então vou fazer algo para aproveitar-me daquelas bananas que estão a passar o ponto. Vou mostrar a eles já as 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 bananas que estão passadas ao ponto. Essas bananinhas, porque? Porque entretanto, chegaram as da BAO em casa, não é, e nós temos andado a dar nas da BAO em casa, que é estas pequeninas, e nós já tínhamos aí umas. Então vamos utilizar estas aqui, que já passaram no ponto, estão maduras, não passaram Estou no ponto, não estou madurinhas como vocês veem, não estou assim tanto, acho que é mais aspeto, olha aqui. E entretanto, a Silvinha vai fazer? O bolo de banana e noz. Banana e noz, maravilha. Então vamos, entretente aí, que eu vou lá tirar o bolo fora, está bem? Está bem, até já. Até já, beijinho. O que é que tu tens aí, veitou-se, comendo unha para nós. Deve ser mesmo assim, porque ela deu o futebol de três mesmo, fez três bolinhos. É, não é, não é, que é para tu, quando trincas um bolinho, sempre diz a noz. Sim, eu sei, mas pensei que ainda fosse para... Era bolinho de quê? Banana e noz? Olha, sabes quem convicou muito a noz? A minha mãe. Da tia Teresa, estou lá, da parte das casas da arma, a apalhar o noz, lá no terreno, cheinha de noz, com umas sacas valentes. Deve estar ali aqui, alguns 10 quilos, 15 quilos de noz. Quase que sim, mas a noz é chata de, coisa é de cascar. É, por exemplo, ficar assim, para o bolo fica fatela, estás vendo? Ela fica mais gira, assim, ó. Quando tu trincas, sentes um bocadinho de noz, não é? Sim, mas por isso é que ela só apareceu um bocadinho, é, assim já vai, já vais-me a tirar a quantidade. Olha é, já está tudo bem medidinho, é? E o resto que sobrou... Eu adoro bolo, adoro bolo de banana, que a minha mãe faz o bolo de banana, que é uma vez. Eu, adoro banana. O, a tablet tinha sobrado, lembras? Este, um bolo de banana cruel, o outro bolo que fizemos, a minha mãe conta para aqui. Ah, foi? Sobrou só assim um bocadinho que eu comi. Ei, e eu? Tu comeste um bocadinho de outra vez, por isso é que não sobrou. Ei, tu é muito batutaria. 100 gramas de manteiga, pronto. Aqui é que vamos ver se não vai dar... Porquê? Chegada, porque ela não estava a temperatura ambiente, está cá. Ah, não. Às vezes interfere na forma do... Estás a querer dizer que estava no favorito e fiquei... Estava. Vamos. Pronto, acontece, vamos ver. Ah, é verdade. Estivemos cá, este foi a semana, tu e João, a tia Adelaide e a tia Teresa. Ah, e o avô, tia Lúcio. E o que é que o meu pai trouxe, como prometido, que era a primeira vez que ele viesse cá almoçar ou jantar. A James Martins, que ele tinha lá guardada para mim. Eu já vos falei desta, foi mudada pelo meu primo, esta aqui. James Martins são garrafas raras. Porquê? Porque a fábrica já não faz mais, ok? A destileria já não faz mais. E é um whisky muito bom. Vocês sabem que eu gosto de whisky, é um whisky muito bom. Acompanhem no canal Família Quaresma, que é esta aqui. E entretanto, o meu pai trouxe esta aqui, ok? James Martins Light's Corland. Só que elas são diferentes. Esta aqui, lembro-me que o meu pai comprou muito whisky no passado, porque ele tinha um café, ok? Tinha um cafezinho. Ele tinha lá muito whisky. Antigamente conseguia-se muito whisky no café e tudo bem. E não só, ele também é ocupado estado para whisky e compra muito whisky. E eu e ele bebemos muito whisky ao longo dos anos. E acabámos com a maioria parte, com a maioria das garrafas. O que é que acontece? Esta é uma das que sobrou, para além de outras que ele tem. Esta é uma das que sobrou, pá. E ela sabemos que ela é rara. E ela é diferente. Eu vou-vos mostrar porque é que ela é diferente. Ah, e entretanto, abri esta gold label, a reserve, para provar com o pai, é brutal, é um whiskyzão. Ainda não tive o prazer de experimentar a Green Label, a Island Green Label, Johnny Walker. Provei só esta gold label, que é qualquer coisa de fantástico. Eu vou-vos colocar aqui o quê? Para falarmos um bocadinho. Vou-vos mostrar esta gold label. Provei com ela. Ok? Zé, isto não é apelo ao consumo de álcool. A principal bebida que vocês devem consumir em vida é água. É a melhor bebida ou líquido que vocês podem consumir. Eu gosto disso. Se beberes, não conduzes. Se és menor de 18 anos, muito menos. Não bebas, ok? Abrimos e estriei esta gold label. Esta reserve é fantástico. Estas são garrafas de aeroporto. Por isso é que são deste tamanho. São garrafas de litro. Diferentes das garrafas normais. E então, queria-vos mostrar a James Martins. A caixa é esta aqui. Ok? Esta caixa. Olhem aqui. Isto deve ter, sem exagero, esta caixa deve ter 25 anos, 30 anos, talvez. Eu tenho 43. É capaz de ter 20 anos. Diz? 44, diz a Silvia, é verdade. Eu digo. Pô, ano, se calhar vou dizer 50 vezes que tenho 44. Bom, esta aqui foi-me oferecida pelo meu primo Zéquinha, ok? Pelo meu primo Pedro. Esta. James Martins. 20 anos. Ok? Que vem os estojos. Eu vou pô-los aqui na partilheira, pá, porque eu sou... Eu tenho um problema de mãos e deixo cair tudo das mãos abaixo. E não queria deixar aqui ir uma James Martins. Ele ofereceu-me este. Este whisky. Antes de ir para a Alemanha. Olha aqui. Que é aquela com o estojo. O estojozinho. Olha aqui. É maravilhosa, não é? Bonita. E ela fica aqui. Estas são de coleção, ok? Eu não vou... Pá, poderei abri-las um dia numa ocasião especial. Poderei. Ok? Mas são garrafas de coleção. Olhem aqui. Esta é a do meu primo Zéquinha. E agora vou-vos mostrar a do meu pai. Pá, que tem mais anos. Aquela até tem um aspecto bem... Mais recente. Isto... As marcas com a minha loja vão mudando... Vão mudando... De aspecto, não é? E vocês vão ver que esta aqui tem um aspecto bem mais antigo. O interior da caixa tem a assinatura do James Martins. Do James Martins. Olhem ali. Tem a assinatura dele. Do próprio James Martins. Igual a esta assinatura que está aqui em baixo. Olhem ali. Estão a ver? Onde está aqui o meu dedo? E a garrafa é esta que está aqui. Que vocês veem tem uma série de pó. Eu não vou limpar o pó. Tem o selo aqui em cima também que eu vou tentar lidar com o máximo cuidado possível para ela não se estragar. Até se forem ver o logotipo... O logotipo até está amarelo ali aqui. Fantástica. Não é? Eu vou-vos mostrar uma ao lado da outra. Elas têm tamanho... Uma mais gordinha do que a outra. Têm tamanhos diferentes. E são as luzes de 70. É isso que eu acho estranho. Estão a ver aqui? Olhem aqui. Olha. Como é que elas são? Os mais entendidos estiverem aí. Diga umas diferenças entre elas, por favor. Há uma alta mais entendida que tem aí e que também aprecia o whisky como eu. Uma das coisas que eu ando à procura são livros de whisky. Acompanho alguns canais que fazem conteúdo só direcionado para o whisky. Nomeadamente Brasil. Eu gostaria de conseguir uma literatura com os melhores whisky do mundo. E que me fale um pouco sobre eles. Por ir colecionando. Ir provando. Ir também aumentando e apreciando as várias notas custativas do próprio líquido. Estou a consumir neste caso. Vai no telemóvel e vou dar aqui um olhinho. Ironizaça. Como é que é a situação? Isso é porque a forma tinha que ser ligeiramente maior. Maiorzinha. Tem uma colherzinha ali para eu provar ali, irmão. E aquele? Assim, eu espero que não cresça demasiado, não? O ar. Ah, o chocolate com a banana. É o gosto. E a noz. E os ovos. É massa. A massa ia a carinho. Vamos aqui dar um olhinho, não é, guys? James Martins, de 20 anos. Pois é, ainda há 30 e há 32. Algo que nunca me passou pelo estreito, não é, guys? Eu tiro os óculos para ver ao pé. Eu gostaria de saber é da informação. Informações do género. Quando é que foi o lançamento? Região da Escócia. Teor alcoólico 43. A James Martins & Company tem mais de 130 anos de experiência. Produzido na Escócia é um whisky com uma palavra suave. e com ligeiras notas de casca de laranja e baunilha. É fantástico isso. E seguido um aroma de flores variadas. Eu gostaria de saber, na própria caixa, fosse talvez ali pegar naquela do meu primo e tentar perceber se diz lá alguma coisa. Ou do meu pai, se tem aqui alguma referência. Distribuído por Bacardi, Martina e Portugal Ltd. Castanhas da Riva Tejo. Queria ver se há aqui alguma referência. Talvez depois código de barras se consiga ver alguma coisa, mas eu não sei ver. Ah, é capaz de ter aqui. É no selo. Isto é um selo. 15 escudos para vocês verem. Como eu vos digo, isto é antigo. Para vocês não duvidarem daquilo que eu estou a dizer, olhem ali. Para vocês não duvidarem daquilo que eu estou a dizer, olhem aqui o selo. Estão a ver? O selo aqui, olhem aqui. 15 escudos. Esta é a mesma antiga do meu pai. E tem aqui atrás um carimbo, que é este carimbo que aparece aqui. Este carimbo que aparece aqui, olhem aqui. Estão a ver? É do meu primo, é o estojo. Já não tem carimbo nenhum. Esta também, distribuída pela Bacardi, Martina e Portugal. Tem aqui um selo, loto 8087, 14 e 19, 4 ml. Aqui impresso na própria garrafa. Aqui na parte de baixo, aqui. E tem o selo. Não tem o selo aqui na parte superior. Tem uma rolha diferente. Provavelmente neste código barras que aparece aqui é que seria possível lê-lo. Este aqui cheira mesmo à antiga, é este. E é isto. Bora, vamos ver como é que está ali o bolo da Silvinha. Escolhe o bolo da Silvinha. Faço o teste do espaguete. Do espaguete? Está mesmo com bom ar, não está? Se souber como se cheira, estamos sofres. Ah, cheira muito bem. E é rapidinho de fazer, lá sabe? Não queria que as bananas, ai desculpa, passassem mais aquele ponto. Então depois chegar e fazer. E aproveita-se fruto em vez de... Sim. Porque eu pessoalmente não gosto das bananas muito maduras. Eu gosto, porque eu adoro banana mais doce, mas a partir daqui já era estragado. Foi a minha mãe ontem isso. Dava era para pôr agora tal como elas estavam no frigorífico. E elas não aguentavam mais um tempinho, mas... Ou no congelador para depois fazer aquelas receitas que... Espetar um pau e comer um mal. Olha. Vou oferecer o que já me metes a mesa para jantar. Sim. Sim. A espinha da bimbi. Ah, pois. Todas as semanas uma espinha nova. Às vezes duas. Vamos mudando a receita. Temos ali um cremozinho de ervilha para fazer uma espuma das próximas. Normalmente é alguns. Alho francês. Cenoura. Corjeto. Batata doce. Abóbora. Olha que está aqui a situação. Está bom, está, não é? Falta 10 minutinhos. Nossa. Tem mesmo bom ar. E cheiroso. E com um capuchinhozinho é uma maravilha. Ou com um cházinho. É a playlist que é. As ocas, entretanto, tenho aqui manjericão e o que, amor? Hortelã. E hortelã. Manjericão. E hortelã. O que é que eu fiz? Costeletes de borreco. Quando teve aí o tijolo de Adelaide, dei 13 e o tio Lúcio. Fiz umas fatias fininhas de pequenininha para a Silvinha. E foi mais o que é bom. Há aí mais um maco da prosa e salsichas frescas. E milho. As costeletas de borreco. Fiz um molho de manjericão, hortelã, alho, azeite e limão. Piquei tudo naquele 1, 2, 3 da Bosch. Que nós trouxemos das primeiras, na Outra de México, que trouxemos para cá quando passámos na Rádio Popular. E fez um molhinho altamente. Marinei-as todas, ali durante uma hora antes, marinei-as todas com aquele molho. E depois grelhei-as só um bocadinho para o lãozinho. Ficaram uma maravilha. O que é que ias a fazer? O que é que ias a fazer? Está aí a estralar. Basta aí. Ai, é brutal. Basta. Está bem bacana. Ai, parece que tem flor. Está bem a mexer, veja-se. Utilizei esta aqui. Uma maravilha. Ficou logo tudo feito em coisa no menino. E aqui a da Bosch. Uma maravilha. Quero ver se ganho coragem para fazer um videozinho, fazer as minhas primeiras massas aqui na smegzinha. E vamos ver se fazemos, se calhar, era engraçado a gente fazer uma noite aí de pizzas também. Se calhar convidar o Dezir e a Mariana a fazer uma noite de pizzas. E fazíamos ali a massa. Vou comer, né? O Dezir e a Mariana. Espaguete de Ricardo. Espaguete de Ricardo, não é no molho. Aqui é, no molho e na pasta. Depois de comer, tudo tem que acabar. Tudo é da história. Hoje é a primeira nossa primeira experiência. Mas eu, sem abrir, dizia que nos 35 que ele estava feito. Mas vamos cumprir os 40 e a gente para a próxima muda. Para o que se vê. Mas eu dou-lhe com o espaguete. Vamos poupar? Falta... vou comer à mão? Não. Vou acabar com a mesa. Esta bacana adora a praia. Chega o inverno, começa a vir o pesquilho. Não está em inverno. Mostra lá a ele. Cada coisa no seu tempo. Mostra lá a ele. Olha ali. E também já tem outra. Por dentro já está assim. Mostra. Olha aí. Vai, pode-se. E agora ficaram a ver como é que tu tens o telefone todo desorganizado. É de 5 do gosto. Não, tem pasta. Mas as pastas estão lá mais dentro. É estranho como é que cada pessoa tem o telefone a organizar à sua maneira e depois uma pessoa não sabe trabalhar com o telefone da outra, não é? E o burro humano. Como nós sempre da Smartings com tudo logado. O que é que disse ali? Não, agora... Ready? E tu podias dar mais jardim se quiseres continuar. Sim, agora dá-se tipo mais. Mas basicamente ela avisou que cantava. Não, não estava. Não, não. Não. Tira o dedo e dizia. Mas olha, gostei de nos comentar um bocadinho o tempo. Porque parecia que não estava cozido por dentro. E então, meti uma pratazinha por cima para não queimar. Já se vê aqui um bocadinho mais escuro. Aqui, hum, maravilha. Ah, já está. Eu acho que arriscava. É? Está só perigoso. Já não está nada. Vamos para outra vez. Vamos deixar-lo descansar agora em um bocadinho o forno. Já não está tipo de viva aqui. Pô, não está bem como um bocadinho. Está, Gás? Olha aí ali. Pronto, podia não ter... Se não tivéssemos... Não precisava ficar tão escuro porque já se formos a ver, pusemos mais 20 minutos do que a receita podia. Eu tenho a impressão que é desta forma aqui. É desta forma. É uma forma normal, tipo de continente, só tinha estas de forma de inglês. A questão é que, lá está, eu fiz a ventilação, não coloquei o assar em baixo. Posso ter passado isso ao lado, mas eu já tinha feito outras coisas com a ventilação. E então, assares só aqui, nem esta aqui, não é? Sim, pode ter sido isso porque, de resto, eu comprei a receita toda. A única coisa que eu não cumpri foi a manteiga não estava à temperatura ambiente, mas eu não sei se isso afeta-se-me tanto. Vamos deixar agora aí. Vou dar aqui um bocadinho de óleo. E já o vamos desenformar para ver se a gente se afou. Põe só um bocadinho de queimadinho nas pontas. Um bocadinho, não é? Mas nós sabemos o porquê, não foi descuido. Ai! Ai, agora eu ia tirar as luvas e pegar a formar a mão. Ai, eu vou é que quero. Agora vira-o para não enxatar. Queres virar hoje? Sim, sim, para não enxatar. Não, não se acaba a mexer nem. Olha aqui. Mas, Mestre, tem que ser muito rápido. Está muito quente, amor. Não tires da esluva. Vai, dá-lhe. Tu consegue. Vai estragar o formato teu. Hoje eu vou esbexar o bolo todo. Não vais nada, bora. Deve ser rápido. Bora. Um, dois, três. Não dá. Dá, dá. Cuidado. Bora. Ai, ai. Está-se a partir. Ih, está mais de cheiroso. Basta. Basta. Não, está muito queimado. Está só um bocadinho. Assim, ou seja, passou mais. O braço aqui, fazemos logo na... Acho que a falha foi essa. Pronto, passou só aqui um bocadinho, assim. Cheiroso está. Cheiroso? Estás a brincar? Ai, é bem o nosso cheirinho, é uma banana. Quando agora arrefecer, nós provámos... Sim, mas ele já está assim. Já está. Porque ele cresceu muito para cima e para fora. Não devíamos te desinformar, já. Não devíamos te desinformar. Cuidado. Estava muito quente, amor. É raro para aprender. Ah, já está deletinho, olha. Já? Eu vou buscar umas canas, bem-te aqui deste lado. Vai, já... Quando formos provar, já vos mostramos. Já. Está tirado a casquinha? Sim. Olha só. Está bom. Hummm. Vai, está podendo. Ainda está quente. Hummm. Só um bocadinho meio de baixo. Está mesmo delicioso, não está? Tinha que cheirinho. Então. Um bocadinho. Não vais me imaginar, não vai? Uhum. Passou um bocadinho do ponto. E se olhámos ali para aquele canto, dá para ver. Porquê? Porque nós vimos que não estava cozido e teve que colar mais fome. Nós é que nos enganámos no programa. Não, mas que é tudo isso. É, bolo de banana, esquece. Mas prova o sabor. Eu acho que o sabor está a toque. Hummm. Bom dia. Vieram cá. Os nossos pais. Não mostraste eles. Fizemos umas queijadinhas. Aliás, fizeste umas queijadinhas. Oh, mas vais dar aí umas de compra com umas feitas. Estas vieram lá do café da minha mãe. Que ela trouxe, que eu já nem sabia. Que ela tinha mandado vir. Estas. Estas são as que a Silvinha fez. Olha aqui. Olha ali. Aqui estas casidinhas. Hummm. Cenoura. Ai, mas olha lá. Isto agora é hora do doce. Bom, eu não me disse que ia voltar. O que foste fazer? Foi só para não estragar as bananas. Zé, o que é que vocês acham? Estes vlogs que a gente está mostrando assim coisinhas pequeninas. Que é assim. A gente está em casa. Não vai inventar muito. Quando é que as coisas ficam diferentes? Ou quando compramos alguma máquina nova, que é surpresa para nós e para vocês. Ou quando nos oferece alguma máquina, mas vocês fardam-se para dar-me conus. Quer dizer que é só parcerias, que é só publicidades. Zé, eu não percebo. Se querem que a gente grava, é porque a gente grava. Se querem que a gente não grava, é porque a gente não grava. Zé, se querem fazer o quê? A ver se a gente não consegue perceber uma coisa. Mesmo que a máquina que a gente recebe, vamos supor que eu agora recebo o melhor e o maior descascador de cenouras do mundo. Que se cabadinho sem. E eles vêm cá trazer a máquina. Mesmo que a máquina seja totalmente de oferta, algumas coisas recebemos foram totalmente de oferta, outras pagámos uma porcentagem delas, mesmo que a coisa seja totalmente de oferta, a palavra oferta não existe. A palavra oferta existe quando tu não dás nada em troca. Por outro lado, é uma parceria ou é um negócio? Eu estou aqui a gravar isto vídeo porque gosto muito de gravar, a partilhar a minha vida contigo, mas isto é um trabalho. Agora, que eu gosto muito de fazer isto, é uma paixão que eu tenho na vida desde sempre. Começou com os videojogos e juntou-se o vlog. Eu abriria mão do meu canal de videojogos se fizesse só vlog de viagens. Mostrar restaurantes, mostrar países, mostrar mercadinhos, mostrar praias, mostrar campo, mostrar tudo. Eu vivia só disso e abriria mão do canal. Agora, quando chegam aqui a casa e dizem assim, Toma Rick, é teu. E vocês olham para isto e dizem, Pô, esta porra corta mil euros. Mais uma máquina de borla para o Rick. Zés, não é de borla. Eu estou a expor isto no meu canal e a publicitar este vidro. Este vidro veio do Burkina Faso para o IKEA fazer copos e estou a mostrar este copo do IKEA. Neste caso, o IKEA está a ganhar ele com isso, que o IKEA não me deu nada. Quando eu fui ao IKEA e comprei. Eu vou comprar o que eu me quiser, o que eu me apetecer e vou receber de oferta aquilo que me quiserem dar, guys. Agora, a palavra de borla não existe, porque eu estou a expor a marca. E ainda vos vou dizer mais. Se me oferecerem uma máquina de 500, de 800, de 1000 euros até de 1500 euros, a exposição que eu dou no meu vlog, e o retorno que eu dou a essa pessoa, os 1500 euros não pagavam, Zés. Podemos ser sinceros uns com os outros? Se estás aí e vens para o canal para criticar ou para deixar mensagens más, faz-me um favor, Zé, vai ver outro canal. Tu não me pagas para estar aqui, meu. Tu não me pagas para estar aqui nem para ver este canal. Eu só quero aqui pessoas que me tragam boas energias e que gostem realmente de mim e da Sílvia. Eu não preciso de ti aqui, percebe isso? O canal vai funcionar na mesma. Eu só preciso de pessoas boas. Eu e a Sílvia estamos a partilhar a nossa alegria. Ricosão, mas tu decidis fazer isso? Claro que decidi fazer. Posso não decidir e volto aos videojogos, o que fiz sempre, e a fazer os meus videojogos, Zés. Eu fiz isto porque gosto muito de fazer e porque tenho muito prazer em partilhar isto com vocês. Agora, se eu puder ganhar com isso, se a Sílvia puder ganhar com isso, se as marcas puderem ganhar com isso, vai acontecer. Agora, não é em todos os vídeos. Ok, Zé, Zé? Olha, este bolo foi feito com a Bimbi, com os ingredientes que a Sílvia foi comprar. Olha aí, pá, sou tão chato. Olha aí, pá, sou. Transcrição e Legendas Pedro Negri